A gente tá conversando antes, você tem medo de avião? Você tem? Às vezes tem, às vezes passa, às vezes o sentido tá virado mais pra isso, né? Você tá mais pensando mais nisso. O lance é não pensar? É, o lance é só viver a vida, tranquilamente. Sobe e esquece isso. Relaxa, vamos nessa. Ah, mexeu, tudo bem, mexe, é assim. Ah, tá fazendo aquele tchon, 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 tchon. Ah, tô ligado. O que é esse barulho de tchon, tchon? É o que ele faz no avião. É quando tá perto do chão. É mesmo? O que que é isso? Ele tá bombando? É não, é quando tá, sei lá, tá passando perto de uma serra, de um morro, tá bem perto, ele faz, tchon, 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 pum, up, pum, up. É você que fica, você vai com o piloto, né? Ele vai com o piloto pra vigiar o piloto, né? Pra não dormir nem nada, né? Ele tava contando aí que teve um dia que sumiu o computador de bordo, não foi isso? Sumiu tudo? É, doido meu filho, apuros que a gente passa. E você tava dormindo, né? Tranquilamente. Tranquilamente. Nem me mexe. Não vou fazer nada, não tem um conhecimento meu de avião que vai ajudar em alguém só pra trabalhar. Whindersson, vem cá, a gente tá vendo aqui, ó, não sabe o que fazer. O que que você pode ajudar? Ah, eu acho que a gente vai, vamos procurar uma água aí, ficar ali por cima, por perto. E é, pra mim a opção é essa. Tem água. Tem outra aí, opção. Alguém tem ideia? Água? Não, não tem água. E aí? Então vamos ficar aqui. Vamos ficar, quanto combustível tem aí? Então vamos ficar... Vamos fazer alguma coisa. E cara, eu, eu, quando você tava vindo pra cá, quem tava marcando, você me mostrou dentro do, do, do avião. Não sabia que era tão apertado entre uma poltura e outra pra passar no meio, assim. Não é que nem avião normal que você tem um espação, assim. É, então... Que ele é adaptado ou não? Não, é porque o meu é pequeno. O meu é um Celta. É um Saltinha. É um Saltinha. Não, mas as polturas são grandes. Acho que eram duas de cada lado ou não? Ou uma de cada lado? Era um assim, assim. Eram quatro de cada lado. Quatro aqui, quatro aqui, assim. Eram quatro? Uhum. Ah, então é por isso que... Cara, o espaço é o quê? É isso daqui, né? É. Entre as poltronas. Não, é menos ainda. Tem que andar de lado, né? É, tem que andar de ladinho. Caramba. Porque é um jatinho mesmo, né? É pra trabalhar. Não é pra luxar, não. É pra trabalhar. Então, mas você usa, tipo, vou daqui até lá, volto, ah, não vou fazer uma viagem pra Europa. Aí não usa ele. Não, aí não dá. Não dá, né? Ele não tem... Qual é o máximo de autonomia? Ah, a distância dele, a autonomia, acho que... Quanto é? 50 quilômetros. Uns três horas e meia, assim. Isso dá o quê? Deve dar umas... Quatro mil milhas, não sei. Deve ser uma coisa assim. Tipo, sair daqui de São Paulo tem que parar onde, mais ou menos, assim? Que cidade? Pra ir pra... Pra ir por Piauí. Aí depende muito. Tem muita condição de vento, disso e tudo mais. Às vezes vai direto, às vezes não precisa. Direto dá pra ir? Às vezes dá pra ir pra Manaus direto. Porra! Se o vento e todo o tempo e tudo tiver a favor, não dá pra ir. Às vezes não, né? Aí o piloto decide o que é o mais seguro, o que é o mais tranquilo. Aí é até o problema, né, cara? É confiar muito no piloto, né? Aí tá o problema ou não? Aí é onde tá a solução. Tem que saber. Quem tem que saber é ele. Eu não tenho que saber nada. O vento tá... Não sei o quê. Pô, depender do vento, cara. Tem uma vela no... No avião. Soprou. Levando o avião. Nossa, cara. Mas é porque quando você vai contra o vento... Ah, gasta mais combustível. Você gasta mais combustível. Ah, faz sentido. Quando o vento tá a favor, o avião corre mais porque não tem nada impedido, né? Ah. E você já acostumou, então, essa parada de... Tem que acostumar porque senão eu vou ficar maluco.